Aí galera, chegando no tijolo aqui, a minha casa tá indo. Galera aqui, isso aqui é o vizinho tudo que eu tirei daqui que tá. E como é que tá aqui dentro? Aqui é o pato. Aqui é o pato, tá saindo, galera. Agora o jazô já dá certo. Ah tá. Aqui é o pato. Aqui é o quarto. Outro quarto aqui, ainda tem um tijolo aqui da sobrando, ainda dá. A outra. Aqui vai sendo o nosso quarto, aqui com banheiro aqui. Entro. É isso aí. Aquela outra porta ali que tem, que eu vou fazer um banheiro lá. Aqui é a cozinha. É isso aí, galera. Tá? Tá indo. Um pouquinho aí, tá indo. Aqui é o pessoal, tá? Tá indo aqui. Vamos lá, vamos lá.